Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E no espaço de hoje, nós vamos falar que também mulheres gostam de gratidão. Nós gostamos tanto quando um filho vem e fala assim, mamãe, obrigada. Ai, mãe, que gostoso. Poxa, mamãe, faz toda a diferença na minha vida. Obrigada pela educação. Obrigada pela palavra de ânimo. Maridão também, né? Agradecer. E nós também. Nós gostamos ou deveríamos cada dia agradecer ao Senhor, agradecer a nossa família, agradecer a nossos amigos, agradecer pelo trabalho. São tantos os motivos de agradecer. Eu quero começar agradecendo por essas mulheres lindas e abençoadas que toparam. estão aqui, cansadas, sobrecarregadas, todas as tarefas que nós temos, mas só o fato de vocês estarem aqui, a gente reconhece que é pela gratidão do Senhor, porque vieram espontaneamente, né? Quero apresentar para você a Tereza Amorim, que é psicóloga. Obrigada, Tereza, pela sua presença. Muito obrigada. Vamos ter um papo bom, hein? Com certeza. Também a Mônica Canedo, que é pastora. Você é pastora de qual igreja, querida? Igreja do Evangelho Quadrangular. Ah, que benção. Eu sou grata a Deus por estar aqui hoje. Obrigada. Dividir um pouquinho do que Deus tem colocado na nossa vida, né? A importância da gratidão, de sermos gratos. Isso vai nos fazer felizes, com certeza. Verdade, deixa a vida mais leve. Também quero agradecer a Daniela Araújo, porque está aqui com a gente, vai cantar, vai adorar o Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos ter boa música abençoada. E também já quero agradecer ao Rodrigo Rossi, que vai estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Vamos ter daqui a pouquinho um tartar de peixe com salada caprese. Exatamente. Umas receitas bem simples para a gente fazer aqui. Parece bom. Vamos começar então falando, queria que vocês explanassem um pouquinho sobre isso. O que é a gratidão? Bom, eu acho que a gente pode começar a falar que gratidão a gente esquece, mas ela é uma emoção. Existem estudos até que falam que a gratidão, ela gera felicidade no ser humano. Então é um sentimento. É um sentimento, é uma emoção. Ao contrário de amor, que a gente fala que é um mandamento. Exatamente. Então, quer dizer, cada vez que você tem alguma... Eu gosto muito de pensar na atitude de gratidão, né? Que a gente tem que ter com as primeiras coisas. De uma pessoa que te serve alguma coisa, né? Que te dá um bom dia, obrigada, né? Então, às vezes custa isso para as pessoas entenderem, né? Parece que o outro está aqui para te servir e o outro não está aqui para te servir. Não é obrigado a fazer nada. Exatamente, exatamente. Então eu gosto de pensar muito desse exercício, dessa atitude de gratidão. Eu acho que isso gera felicidade mesmo. Uma vez eu ouvi um professor falando sobre o tratado de Tomás de Aquino, os três níveis de felicidade, não sei se vocês ouviram. É bem interessante, ele fala do primeiro nível, da gratidão, é aquela gratidão intelectual. Você sabe que aquela pessoa fez alguma coisa e pronto. O segundo nível é o de dar graças, de agradecer e zerou ali. E o terceiro nível, que é até a raiz da nossa palavra obrigado, você cria um vínculo de gratidão com aquela pessoa. Você fica obrigada a alguma coisa. Tipo assim, antigamente as comadres eram assim. Até uma vez eu brinquei com uma amiga, eu mandei um potinho para ela, ela me mandou de volta, achei, eu falei, antigamente tinha isso, né? De você dava, fazia uma coisinha em casa e dava para o seu vizinho, o vizinho fazia lá, mandava de novo. Eu falei, então vamos fazer uma coisa, esse potinho nunca vai voltar vazio, ele fica na minha casa, depois ele fica no seu. Então o terceiro nível da gratidão, que é o obrigado, é você estar vinculado à aquela pessoa, uma gratidão não só de falar obrigado, mas de você dever alguma coisa. Isso, reconhecimento. Um reconhecimento mais profundo. E esse, isso que a Bíblia fala, rendem graças ao Senhor. Quando nós rendemos graça a Ele, Davi fala assim, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? É esse nível, esse terceiro nível de, né, eu fiquei devendo alguma coisa. Perfeito, a gente vai conversar daqui a pouquinho mais, mas eu quero aproveitar e já pedir para a Dani vir aqui para cantar para a gente, Criador do Mundo. Vamos adorar o Senhor e ser gratos a Deus. Quando na tua presença busco as respostas, teu amor a mim revelas. Tu és tudo o que preciso, quanto mais te busco, mais te quero em mim. Existir em ti para o teu louvor é o prazer que há em mim. Como é? Eu te olho e tua luz resplandecei. Não, não me deixa ser confundido em meus lábios, o amor, a honra e o honra são totalmente Deus. Existir em ti para o teu louvor é o prazer que há em mim. És beleza, fonte de inspiração. Deus a todos, só você. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. És o Criador do Mundo, teu é o meu amor. Salmo 103 diz assim no versículo 2 Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos Por isso nós estamos aqui, vamos ser abençoados com essa receita maravilhosa Agradecemos ao Senhor, que louvor, abençoado, acabamos de cantar também Daqui a pouquinho tem mais e o nosso coração é cheio de gratidão Então hoje vamos fazer um... Então a gente vai começar pelo tartar Tartar Primeiro assim, eu queria dizer que cozinhar é prática, como tudo na vida é prática Então assim, uma receita muito simples, a gente vai começar misturando a cebola picada Bem picadinha, né? É, chamado corte ciselê A gente vai misturar o tomate também picadinho e cubinho A gente vai colocar um pouco de mostarda É uma receita bem leve, bem colorida Bem colorida, muito prática, vocês vão ver que assim, a gente vai fazer em menos de 5 minutos A gente vai misturar aqui a mostarda Essa mostarda é aquela que tem aquelas sementinhas É, na verdade é aquela própria mostarda amarela, qualquer mostarda a gente pode usar A gente tem cebolinha também picada, já misturar a cebolinha O salmão, a gente vai tirar a pele dele, vai tirar a espinha Também vai picar ele na faca, vai misturar também o salmão Aí agora aqui a gente já começa a incorporar os ingredientes Fica bem colorido Não, e é isso, essa receita é muito prática e muito gostosa Assim, pra você servir numa festa, num coquetel, pros amigos Fazer em casa mesmo, pra família, muito legal, bem simples Isso foi o tempo que as pessoas tinham preconceito de comer peixe cru, né? Hoje em dia já tá mais fácil Não, realmente, assim Todo mundo se arrisca É, e até o peixe eu tô usando o salmão, mas você pode realmente usar qualquer tipo de peixe É só você realmente limpar ele direitinho, tirar a espinha Então, misturou aqui, você vai entrar agora com um pouco de sal Tá linda essa receita A gente vai incorporar agora o azeite Um pouquinho de pimenta Rodrigo, fala um pouquinho de ti Não, então, eu sou formado em gastronomia, eu comecei a trabalhar em restaurantes Só que por questão de pessoais de horários e até meio estilo de vida Eu pulei pro catering, que é o chamado buffet E assim, hoje em dia eu faço casamento, faço coquetel, faço festa, consultoria Não, assim, realmente, o chamado catering, que é um termo mais atual, moderno Você consegue englobar tudo Porque realmente eu consigo numa semana fazer um coquetel, um coffee break e um casamento, por exemplo E assim, realmente com excelência Você consegue, em dois dias, conseguir montar uma logística de um evento Então assim, é bem bacana É bem dinâmico, né? Já está pronta Uau Aí a gente tem aqui, ó, uma torradinha Que ela é sem glúten Ela é feita de arroz Também nesse mundo moderno As pessoas estão buscando alimentos mais saudáveis e custando glúten Então aí é bem simples A gente vai pegar aqui, ó, um pouco Vou botar aqui em cima E realmente está pronta Já pra degustar, entendeu? Aí a gente vai vir pra outra receita que também é bastante simples Mas a pessoa pode usar também a torradinha, se ela preferir, né? Não, pode Eu trouxe uma torradinha sem glúten mais porque Essa a gente encontra no supermercado É, encontra em qualquer supermercado É bastante legal essa torradinha Vem 50 torradinhas Eu sei qual é Custo-benefício, entendeu? É muito gostoso Hoje em dia a gente tem que realmente buscar uma coisa mais acessível, né? E aí que a gente vai fazer a salada caprese Você pode usar qualquer tipo de queijo Eu estou usando uns queijos mais diferentes aqui Um queijo colorido Que é um queijo verde e um queijo laranja Eu não tinha visto esses queijos coloridos É um queijo de pesto Esses queijos aqui Também eu achei em mercado comum Ah, tá A gente vai misturar o queijo A gente tem tomate cereja verde e tomate cereja maduro Não tem problema usar o tomatezinho verde No caso, assim, esse tomate é da minha horta Então é bastante bacana É um tomate orgânico A gente vai misturar aqui também o tomate Vai misturar o manjericão Eu gosto de colocar um pouco de castanha Pra dar uma crocância E dar um sabor também É, e sair um pouco daquela receita Porque a salada caprese é Mucela de búrvula, tomate e manjericão Então a gente pode dar uma mexida E assim Uma castanha a gente também acha em qualquer lugar Vocês podem ver que tudo aqui que eu usei É coisas acessíveis Que vocês conhecem Tenho conhecimento Uma coisa ou outra Você sabe, consegue em qualquer lugar Acho que o mais difícil é esse queijo colar É, mas o queijo prato você pode usar Por exemplo A gente vai também incorporar o azeite Daqui a pouquinho a gente vai dar todos os ingredientes pra você Vai ter também no nosso site Uma pitadinha de sal também Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de pimenta Que essa pimenta não é muito Não é aquela pimenta ardida Ela é mais uma pimentinha de cheiro E também a gente vem aqui incorporar Deixa eu tirar aqui pra ti Pra gente deixar Essa bancada ali Você vê que também fica bastante colorida Mesmo se o queijo fosse um queijo dessa cor aqui A gente também conseguiria uma cor bacana Porque o tomate ele é vermelho O manjericão verde Então E assim, fica bem bacana Se a pessoa quiser de repente Esse laranjinho Pode colocar uma cenoura ralada Pode, porque assim, salada Então na salada você pode realmente Você pode colocar uma manga Você pode colocar o cani Você pode colocar o que você realmente quiser E achar que combine, entendeu? Porque esse aqui, queijo, tomate e manjericão É uma coisa que realmente eles se completam Aí eu trouxe aqui uma tacinha Essa é a caprese, né? Essa é a salada caprese Uma tacinha marguerita Que a gente vai montar ela assim Fica bem bonito, elegante Não, bem bacana Um garfinho assim também Isso tudo eu uso no meu buffet, entendeu? Quando eu tenho um coquetel Quando eu tenho um casamento Eu boto uma mesa de entradas Que aí tem o tartar Tem uma salada caprese De repente umas outras receitas E assim, pode ver que fica bem bacana Uma saladinha fina Fresca e você vê, a gente fez muito rápido Muito rápido É claro que em casa a pessoa vai demorar mais um pouquinho Porque ela vai ter que cuidar do peixe Fazer, né? Cortar as coisinhas Mas é simples, rápido, fresco Eu acho que vale a pena Sem dúvida nenhuma Não, com certeza Daqui a pouquinho eu venho aqui Com as nossas convidadas Para a gente degustar Com certeza Vou montar mais uma aqui para vocês Mas é Isso, vai montando aqui para a gente E eu quero dar só a questão dos ingredientes Sim E ler para o pessoal que está em casa Então, a gente usou Meia cebola Cebola roxa Dois tomates inteiros A gente limpou ele Cortou em quatro Tirou a semente Deixou com pele Não tem problema Quatro colherzinhas de mostarda Lembrando que sempre é a gosto Você pode usar duas colheres Uma colher só Para dar uma Deixar um pouco mais cremoso A gente usou também Quatrocentas gramas de peixe limpo Sem espinhas Sem a pele Usou meio Um quarto de molho de cebolinha Azeite a gosto Sal e pimenta E aí na salada capré A gente usou também Trezentas gramas de queijo Duas bandejinhas Mais ou menos De tomate cereja Um quarto também De molho de manjericão Azeite, sal e pimenta É basicamente isso E a castanha A castanha realmente é assim É o chamado quanto baste Você pode colocar bastante Pode colocar um pouco Só para dar realmente uma crocância E assim Fica realmente muito bacana São duas receitas Que assim Particularmente Qualquer trabalho que eu tenha Eu vou pedir para o cliente Colocar Porque realmente é muito bom Vocês vão ver Quando vocês provarem É muito gostoso Estamos curiosos Daqui a pouquinho A gente vai contigo então Obrigada Beleza, nada Que isso Deus abençoe Então vamos continuar falando Sobre o nosso tema Rapidinho Que daqui a pouquinho A gente vai ao intervalo E a gente volta Para conversar De verdade Mas pelo que Nós devemos ser gratos É até difícil falar né Porque eu acho Que são tantos motivos Eu acho que é tudo Aham Né É Acho que a gratidão É uma palavra bonita Eu acho que está Às vezes Presente na vida De muitas pessoas Mas eu às vezes Questiono Se elas estão tendo Realmente Verdadeiramente A gratidão Né Acho que Ah Eu vejo Enfim Isso pode estar presente Em inúmeras religiões A pessoa não precisa Nem estar ligada A alguma religião Mas ela coloca a gratidão Mas eu acho interessante Que às vezes Ela tem algum tipo de Aparentemente Uma atitude de gratidão Mas não é assim Ela assim Ai olha Pô te agradeço Sabe Mó gratidão por você Elônia E ao mesmo tempo Fala com a outra pessoa De uma maneira Extremamente ríspida Né Então assim Eu Será que essa pessoa Não pode ser da boca pra fora Exatamente Tem que ser realmente do coração Exatamente É um sentimento verdadeiro Exatamente Eu até entendo Que a gente precisa começar A exercitar essa atitude Que tem pessoas Às vezes estão Arrogantes Duras no coração Narcisistas Que elas tem uma dificuldade Muito de De agradecer ao outro De servir ao outro Né Isso é uma coisa também Muito complicada Para as pessoas E retribuir Né Como você estava falando Do potinho Isso Esse reconhecimento do outro Né Tem que praticar mais isso Exatamente Então Não é tão fácil assim não Eu vejo muitas pessoas Falando gratidão Mas eu acho que elas não têm Verdadeiramente essa atitude Na sua vida Acho Volto a dizer Que eu acho que é um exercício Mesmo que você não queira Obrigada Agradecida Né Eu acho que essa gratidão Gratidão a Deus Gratidão às pessoas Eu acho que é todo dia Você tem que praticar isso Mas não é uma coisa Muito simples não Eu vi a Dani cantando E as músicas Geralmente Né Nós que somos cristãs Cantamos muito A adoração Sim E a adoração É expressar gratidão A tudo que Deus fez por nós Né Entregando o seu único filho Como é essa experiência Que você tem tido Levando isso A tantas pessoas Né Que até mesmo Nas composições Nas músicas Sim Então Palavras são palavras Né Como a nossa amiga Estava falando Mas Pela minha experiência pessoal Pra mim gratidão É quando a gente reconhece Que nós somos carentes E dependentes Da misericórdia de Deus Porque quando a gente Reconhece isso A nossa ótica muda Nossa visão muda O nosso Como é que se diz A gente Começa a olhar Da maneira Que tem que ser Né Aí o que ela falou De ser narcisista De não saber reconhecer Tudo isso cai por terra Porque quando a gente Reconhece a gratidão De Deus Aliás Quando a gente reconhece A misericórdia de Deus Por nós A gente Assim Entre aspas Cai na real Na nossa situação Vê que não somos nada É E assim A gente começa a entender Que tudo que acontece Na nossa vida É pra aprender É aprendizado A gente começa A entender Que fatos são fatos E que não tem como Ficar só reclamando Murmurando Outra coisa também Em relação a música É que a gente é Aquilo que a gente ouve Então se a gente ouve Gratidão A gente vai ser gratidão Se a gente ouve Murmuração o dia inteiro Sabe Fica alimentando Esse tipo de coisa A gente só vai murmurar A gente só vai reclamar Então é um exercício mesmo Mas eu acho que O princípio é esse A gente reconhecer Que nós somos Dependentes Da misericórdia de Deus Que a partir daí Eu acho que a gente Consegue ver as coisas De uma maneira Melhor Pra nós mesmos Eu acho interessante O que ela falou E a palavra de Deus diz A boca fala O que está cheio O coração E isso é uma coisa Assim, ensinável Porque a criança Desde pequena Ela tem que aprender Hoje minha filha Estava orando No meio dia Nós oramos juntos E ela agradeceu tanto Obrigado por isso Para os meus pais Para a família Então é uma coisa Que vai incutindo Desde criança Porque tem pessoas Que são arrogantes Porque na verdade Elas não aprenderam Desde cedo Que a vida Tem que agradecer Agradecer por tudo As vezes nós somos arrogantes Que nós não agradecemos As coisas simples E eu acordei E teve um dia Eu não conseguia mexer Aquela dor Incômoda Eu falei Deus Todos os dias Eu acordo tão bem, balanço o pescoço e nunca agradeci por isso, mas aquele dia que eu senti aquela dor tão horrível eu aprendi que só acordar, poder mexer, que coisa boa, então vamos agradecer vamos ser gratos porque às vezes é um tratamento para aquele que é ingrato que está reclamando muito da vida e ele está de repente deprimido, numa situação difícil na hematologia e ela é exposta a situações mais complicadas do que ela está vivendo, aí ela começa a dizer senhor, não tenho motivos para estar reclamando, não tenho por que ficar murmurando, uma deficiência física, você encontra pessoas que passam por uma dificuldade maior e elas te dão exemplos de gratidão aí você se inspira esse seria o caminho para quem é ingrato? Eu acabo sendo ficando aqui no papel delicado como terapeuta há tantos anos e a gente pode até falar assim, o que seria essa gratidão para um cristão uma pessoa não cristã porque é diferente é diferente porque aí a gente pode até sair perdoando aí, tá bom, a pessoa não é cristã talvez ela não tenha essa leitura e ela não tenha essa gratidão gente, a gente está no mundo e a gente sabe que são coisas simples, a pessoa não segura a porta do elevador, não dá porque você fala bom dia, a pessoa não responde não sabe falar nem obrigada são tantas coisas que a gente tem que conviver que, enfim por isso que você tem que ter uma atitude não importa se o outro te deu bom dia ou se o outro vai abrir a porta para você segurar o elevador você faz esse movimento agora sim, isso é uma questão muito da personalidade também da pessoa, por isso que eu falo que é um exercício a atitude de amor a atitude de gratidão é um exercício porque às vezes você pode ser um cristão mas você não tem essa atitude verdadeiramente existem muitas pessoas que eu já vi mesmo sendo cristãs tem muita facilidade de reclamar tem a ver com a personalidade também da pessoa como ela absorve as coisas a realidade também como ela foi criada, a cultura, a família porque aí tem a questão da psique, né que psique é que essa pessoa carrega na sua vida às vezes a gente sabe que a gratidão promove a felicidade promove o otimismo mas às vezes a pessoa não ajuda mas também não é desculpa não posso dizer, a minha mãe não me ensinou por isso que eu estou falando que você precisa ter uma atitude você precisa ter uma atitude e a atitude é um exercício mas por exemplo, falando do jovem brasileiro assim, de 15 a 20 anos é muito difícil, né a realidade porque são muitos desafios aí a pessoa não tem experiência de vida então o mais fácil é o que? reclamar o mais fácil porque é o que a imaturidade faz faz a gente culpar os pais faz a gente culpar a escola ou ai, porque eu não tenho condição financeira e daí vai gerando cada vez mais ingratidão ingratidão, ingratidão e se a pessoa não acorda como ela falou que é a atitude pessoal acho que vai o ciclo vai ficando cada vez maior e pior e mais viciante, né porque a pessoa se vicia disso vai ficando normal eu vou desafiar depois vocês então, a gente já vai para o intervalo mas eu vou desafiar vocês para a gente falar como ser grato nas situações difíceis nas situações de dor daqui a pouquinho a gente volta deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus esse versículo se encontra em Tessalonicenses no capítulo 5 versículo 18 em todas as circunstâncias e como a gente terminou conversando como dar graças nas situações difíceis em momentos pesados da vida que a gente não quer agradecer como é que a gente faz? é difícil você entender isso todas as coisas cooperam para o seu bem Deus trabalha na nossa vida de uma forma que aquela circunstância pode não estar boa naquele momento mas ela vai gerar em você uma força quando eu vi a questão do nascimento a criança a força que ela faz para nascer toda aquela situação que ela vive mas ela faz tudo isso para quê? aquilo vai gerar vida então a mulher quando eu estava na mesa para ter filhos eu falei meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? ai, ter filho é horrível o primeiro filho aquela coisa toda é dramatizante não vamos dizer que não exatamente mas aquilo ia me trazer uma alegria nós temos que ter esse entendimento da vida recompensa, né? que tudo na sua vida gera algo bom para o futuro você aprende você sai mais forte você tira uma lição quando você encara a vida dessa forma nada para você é ruim as pessoas às vezes até falam comigo você nunca está triste? ah, nunca? várias pessoas se incomodam às vezes porque eu não tenho o hábito de estar triste quem me conhece está perto de mim sabe nunca acontece nada ruim, não eu aprendi a ser feliz em qualquer circunstância porque eu sei quem é o meu Deus sabe o que eu acho interessante? estou pensando aqui por exemplo, os desafios que os homens de Deus enfrentaram se eles tivessem murmurado como murmuraram, né? o povo de Deus murmurou no deserto mas vamos dizer, Moisés, ele não murmurou ele buscou o Senhor e falou Senhor, me dá direção entender que ele depende de alguém por isso aí que acontece quando a gente está murmurando muito na nossa vida eu acho que até a gente fica perdido desnorteado, não sabe o caminho mas quando a gente faz essa transformação para gratidão é como se Deus direcionasse com mais leveza a nossa vida a gente comece a enxergar as coisas mais claras e até facilita para que a gente encontre o caminho, né? não é mais ou menos por isso? é, eu acho que é isso mesmo desculpa aí eu acho que dor e sofrimento é um processo de aprendizagem e seja lá qualquer situação que você esteja vivendo aquilo ali tem um processo você falou como uma melhora lá na frente isso é uma passagem que você tem que percorrer mesmo quantos de nós ainda passamos por dificuldades e vimos que foi bom a gente enfrentar porque isso nos fez mais fortes mais corajosas exatamente fez a gente vencer a gente percebeu que dependia de Deus também perfeito a Danilo falou que tinha um exemplo eu quero ver esse exemplo elas falaram tão bem mas eu ia dar um exemplo de que eu passei por uma transição muito grande de dois anos para cá e eu tive a oportunidade de ver tudo se refazendo na minha frente e eu não tive escolha eu acho que os momentos mais difíceis são aqueles que você não pode fazer nada aí é o que ela falou você fica dependendo da bondade de Deus da misericórdia de Deus da bondade das pessoas só que assim como elas falaram eu também percebi que era um processo de aprendizagem e que fiquei mais forte eu percebi também que Deus estava me dando a oportunidade de ver quem eram meus amigos de verdade eu aprendi a ouvir conselhos eu aprendi a ficar quieta, calada então realmente nos momentos difíceis quando a gente agradece a Deus e encara eles com essa mentalidade de que é um aprendizado de que realmente a gente precisa passar por aquilo por causa de alguma coisa algum propósito para nós mesmos tudo é diferente a gente não vai ficar chorando se martirizando isso seria imaturidade até porque vai adiantar alguma coisa? ficar reclamando? não vai então é melhor a gente passar sorrindo do que chorando porque o tempo vai passar de qualquer forma mesmo então vamos tirar o melhor proveito ver o lado bom então para mim acho que a melhor maneira de passar um momento complicado é você encarando dessa forma que é um aprendizado e que você está aprendendo não só uma mas duas, três, quatro, cinco coisas para ficar mais forte perfeita essa colocação eu penso também que a gratidão ela nos leva a entender que a gente não pode viver do passado porque muitas vezes a pessoa ela é ingrata porque ela ainda está presa numa situação que era do passado isso é difícil, viu? a minha vida era assim foi daquele jeito eu queria eu queria que fosse assim hoje porque ela está presa não é aquilo que nem para que adianta a gente ficar chorando leite que derramou? exato agora vamos fazer o que? vamos resolver essa situação isso que é leite então vamos atrás do leite vamos para frente mais ou menos por aí? eu acho que é por aí sim isso vale para todo mundo mesmo eu acho que é preciso agradecer cada estágio da sua vida como a gente falou aqui cada estágio vai te capacitar para o próximo parece até um joguinho, né? é verdade você joga ali você é aquele ali opa, passei naquele estágio agora eu vou para um próximo isso faz parte do crescimento eu acho que quem foge do sofrimento quem foge da gratidão vai ter que passar de qualquer maneira não tem jeito eu sempre gosto de dizer você pode você não tem escolha ou você vai ou você vai é sempre assim você vai por bem ou você vai por mal eu quero aproveitar a oportunidade e chamar um vídeo da Mariana Simeonato ela é youtuber e a gente criou aqui um quadro das amigas youtubers eu convidei várias mulheres que estão fazendo a diferença falando de Deus através do canal na internet e vamos ver o que ela falou sobre gratidão Oi meninas hoje eu quero falar com vocês sobre gratidão e esses dias eu li uma frase no Facebook que dizia imagina se você tivesse hoje apenas aquilo que você foi grato ontem e quando a gente fala de gratidão a gente sempre pensa naquelas fotos bonitas de Facebook com a hashtag gratidão e às vezes as pessoas nem se dão conta do que é realmente ter um coração grato Paulo lá na Bíblia ele dizia que ele sabia ser grato no pouco e no muito nós seres humanos normalmente sabemos ser gratos quando temos muita coisa muita fartura ou quando a gente tem aquilo que a gente anseia quando a gente realiza algo mas o grande detalhe da gratidão está naquilo que nós não temos quando nós não conquistamos algo quando nós não conseguimos algo quando nós não temos aquilo que a gente sonha será que a gente continua sendo grato? e Deus tem ministrado muito no meu coração sobre gratidão e tem me ensinado que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos e se hoje Deus não nos desse mais nada nada do que nós pedimos será que nós permaneceríamos gratos? Deus Ele já nos deu tudo o que nós precisamos aliás Deus já nos deu muito mais do que nós precisamos Ele nos deu a salvação através de Jesus Cristo que morreu no nosso lugar perdoando os nossos pecados pagando as nossas dívidas então se Deus decidisse não nos dar mais nada hoje se Ele decidisse fechar as portas do céu e acabar com todas as bênçãos hoje nós deveríamos permanecer gratos porque o grande amor de Deus já foi manifestado através de Jesus mas Deus sendo amor e sendo maravilhoso sendo um pai tão incrível como Ele é Ele segue nos abençoando dia após dia e mesmo assim às vezes a gente não consegue reconhecer aquilo que Ele já tem feito por nós nos pequenos detalhes nas pequenas coisas a gratidão verdadeira não é só quando você compra um carro novo uma casa nova quando conquista algo grande a gente precisa ser grato pelas pequenas coisas seja grato um coração grato ele contagia as pessoas um coração grato ele traz positividade no futuro um coração grato faz a gente ver beleza onde as pessoas normalmente não veem eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida que hoje você possa orar a Deus e agradecer sem pedir nada em troca somente dizer Deus muito obrigado por tudo quero mandar um beijo para a Mari obrigada também minha gratidão para esse vídeo para você participar do nosso programa e sem dúvida nenhuma eu creio que você foi inspirado também através da vida dela sabe que eu me lembrei da questão que ela falou do pouco é interessante o milagre que Jesus manifestou no meio do povo quando eles estiveram no deserto com fome e aí o que ele fez ele pegou pão e peixe e pouco e ele deu graças e aí aquele pão e aquele peixe multiplicou e alimentou uma multidão acho que isso também constrói essa questão do mais quando falou assim no pouco eu lembrei nós temos um trabalho na minha igreja trabalha com células moradores de rua então nós trabalhamos com eles e tem alguns que já estão na igreja a gente arrumou trabalho e estão lá e são profissionais que estão na rua e falam assim me conta sua história senta perto de um e me conta sua história e às vezes eram pessoas que estavam em casa estavam bem estavam em família brigou com a mulher não tinha para onde ir e estavam na rua mas na verdade está perdido na rua não é o lugar dele então a gente está trazendo essa pessoa de volta volta para casa às vezes volta para a família e quando você conversa com essas pessoas me conta sua história você fica tão grata a Deus pela sua vida porque às vezes por tão pouco eles estão numa situação tão ruim e só precisa de alguém para estender a mão mas quando você é ingrato você não está satisfeito com nada você não tem esse olhar de estender a mão de ajudar o outro de perceber a necessidade do outro então assim é tão duro a realidade quando você se depara com ela mas é tão lindo quando você vê alguém sair do monturo sair daquele lixo e está de volta dentro da sua casa tinha um que estava com tuberculose e está curado hoje está lá na igreja então assim é lindo demais você ver quem tem pouco mas eles sentam eles oram eles agradecem a Deus pela comida ali que a gente está distribuindo então é lindo demais você vê a gratidão ainda no pouco e você sente até rico se sente feliz demais na verdade você não precisa de muito né exatamente um coração cheio de paz acho que quem tem gratidão ele tem um coração de paz ele é alegre ele é disponível e gera nele também essa compaixão de se doar não viver só para si eu conheço pessoas que tem tanto e estão tão infelizes isso na verdade é bom uma coisa interessante onde é que as pessoas colocam Deus também Deus está para te servir ou você serviu a Deus então as vezes as pessoas estão insatisfeitas porque acham que Deus não está fazendo o que ela quer e está cheio de pessoas assim verdade elas querem ser abençoadas elas querem ser abençoadas mas não querem o abençoador como se fala mas não querem o abençoador então é complicado muitas vezes elas não conseguem ter gratidão e gratidão a gente tem as mesmas coisas de estar respirando de estar acordando de ter uma cama de dormir de ter paz no coração não tem coisa mais maravilhosa do que isso eu a minha vida inteira eu sempre gostei muito de agradecer que para mim é um privilégio ser terapeuta ter uma outra pessoa que diz assim eu estou dividindo as angústias da minha alma com você Tereza gente que privilégio né então agradecer que a pessoa abriu ali o coração para mim mas são diversas coisas a gente reclama do trabalho não reclama a gente às vezes fica cansada ai gente estou cansada não quero trabalhar ai eu falei ai gente assim meu Deus eu tenho que agradecer eu tenho trabalho e a palavra de Deus diz em tudo dá graças em tudo banho quente oh meu Deus oh meu Deus o ar condicionado tudo tudo a gente tem que agradecer acho que o exercício tem um livro que fala acho que é da Joyce May que ela fala assim eu e minha boca grande exercitar a boca né não ser essa boca tão grande é também interessante porque você pode até pensar às vezes até o inimigo lança pensamentos na nossa cabeça e a gente acaba expressando isso para uma pessoa para um amigo ferindo um amigo né e ai quando a gente se controla que é o fruto do Espírito Santo do domínio próprio exercer isso é a gente começa a ter relacionamentos mais saudáveis eu valorizar a Dani pelo valor que ela tem todos nós temos defeitos né e as vezes fica toda hora ah porque ela é chata ah porque ela só né só fala sem os defeitos mas uma das coisas que eu tenho praticado também eu acho que é uma dica bacana é olhar a qualidade né e ai no dia a dia também o que é bom nesse dia eu acho que muda toda a nossa percepção diante da vida quando eu estou conversando com alguém e a pessoa está reclamando do outro as vezes vem fazer queixa mesmo agora passou bem né fazer queixa do marido não assim as vezes é reclamando né poxa está me fazendo isso aí eu ouço 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 as vezes até ajuda é verdade mas eu vou e ressalto um ponto positivo da pessoa né porque faz a pessoa pensar ela está toda errada mesmo mas olha o que ela faz também né e a gente colocar quando a gente tem também esse olhar de ver o que tem de bom na pessoa a gente reclama menos dela também e é um pouquinho mais grato né a Deus porque todo mundo é todo mundo é bom todo mundo faz coisa errada né e a gente precisa aprender a viver e ser feliz né no meio de tudo isso é me faz lembrar de uma coisa humildade né pra gente ser grato a gente tem que ser humilde pra gente reconhecer que as pessoas fazem alguma coisa por nós a gente tem que ser humilde o mínimo a gente tem que deixar de lado o egoísmo e tudo mais e a humildade pelo menos ao meu ver é a raiz da nossa crença né Jesus quando ele passou na terra ele andava com quem ele andava ele sempre confrontava de certa forma os conceitos da época com a humildade dele então quando a gente é humilde ele se esvaziou de si sendo ele Deus então quando a gente é humilde a gente de certa forma é humano porque a gente humaniza o nosso próximo se vê em igualdade de certa forma e aí acontece isso a gente entende que a gente também tem defeitos porque fulano também tem defeitos a gente também tem então quando a gente é grato a pessoa a gente também é como é que eu posso dizer até me perdi gente perdão a gente também valoriza as pessoas isso desculpa mas enfim eu acho que é a humildade entendeu a humildade é a pra mim a raiz disso tudo quando a gente é egoísta a gente se fecha se fecha isso a gente já perde a percepção de tudo e acaba só perdendo cada vez mais você é o centro isso aí tudo é contra você o universo conspira uma coisa que eu acho interessante quando se questiona por que a gente tem que servir a Deus render a Deus e as vezes eu já vi questionamentos assim mas peraí Deus é tão egocêntrico assim não na verdade ele quer que você é que perca o seu ego é verdade né então nossa muito muito bom isso daí é uma coisa que eu vejo que mesmo pessoas cristãs elas não tem muito tipo tirar o foco de nós tirar o foco de nós e colocar pra Deus são fantásticas pra ver com algum versículo peraí mas elas tem essa atitude de gratidão na sua vida muitas vezes não nem todas ser humano é muito complicado eu sou psicóloga controversos mas eu digo mesmo que é assim é porque eu aposto no ser humano a gente é muito controvérsico e tem situações na vida que é difícil por exemplo o Senhor Jesus morreu na cruz pra nos salvar e nos livrar de todas as enfermidades e eu tô enfermo aí eu começo a questionar o dom de Deus do cuidado da cruz do poder da cruz mas entender que também tudo tem um tempo Deus tem um propósito Ele pode falar naquela hora contigo Ele pode te curar e a nossa vida está debaixo da autoridade dEle então assim não adianta a gente ficar questionando essa falta de fé também nos mata adoece piora se a gente tiver um coração mais leve os médicos até falam os tratamentos eles reagem de forma melhor nosso corpo reage melhor ao tratamento mas a questão não é se Deus vai fazer ou deixar de fazer é a pessoa crer ou deixar de crer meu pai ano passado ele estava não estava andando quebrou a cravícula e teve um monte de complicações ficou meses internado e ele voltou pra casa e falou até o Natal eu vou estar andando não quero mais estar assim aí ninguém acreditava que ele ia andar mais né aí todo mundo ah é pai tá bom tá bom tipo assim né e ele falou até o Natal eu estou de pé não aceito mais isso não ele falou assim até o final do ano até o ano novo eu vou virar o ano andando e ninguém acreditava e quando chegou Natal aí quando foi chegando o pé não agora eu quero andar no Natal e realmente antes do Natal ele já estava de pé ele já estava andando e eu falo pai esse senhor tem um poder de recuperação mas sabe por quê porque ele fala isso porque ele declara porque ele confia ele é questão de fé com certeza imagina o poder de uma murmuração o que você traz pra você sabe o peso que você traz ficar ai que coisa chata tudo dá errado vai dar tudo errado e se ele ficar não vou levantar mais daqui o que as pessoas fazem num consultório fica jogando tudo isso em cima de você né as pessoas murmuram muito mas por que eu estou passando por isso e você sempre tem que vir com a outra pergunta por que não você passar por isso então as pessoas murmuram muito em vez de entender e aí eu vou separar só um instantinho a questão cristã né ou qualquer questão religiosa espiritual mas pensar assim isso faz parte do ser humano e faz parte de certos processos também faz você tem que passar por aquilo você se vê as vezes na terapia isso acontece né que eu faço terapia então quantas vezes eu vou e a minha terapeuta não fala nada eu me ouço e começo a falar que vergonha hein Daniela ai que vergonha ai eu vou me tocando ai eu vou consertando não mas doutora eu sei isso eu sei que é necessário é muito interessante a dor e o sofrimento a terapia por isso precisa ser visto de forma diferente na vida mas a gente não por isso que eu falo sempre que a dor e sofrimento é sempre alguma coisa que nós temos uma atitude fóbica né e a gente perde oportunidade de aprender e passar por aquele processo nossa eu falei isso hoje com o Márcio que a gente principalmente o cristão a gente gosta de ser purificado mas a gente não valoriza muitas vezes o processo de purificação que ele é um tempo o processo de transição ou um processo de né e eu tenho focado muito nisso porque enfim passei por vários processos e isso me veio à memória como é importante você precisou exercitar não e como é importante você prestar atenção no processo sim e aprender com ele porque senão você sofre e ainda sofre à toa porque não aprende nada se você não abre os olhos se você não cria uma certa percepção entendeu fica naquilo e vai se afundando vai se fechando daqui a pouco você está sozinho dependendo da situação daqui a pouco você briga com todo mundo muito bom então antes que você falou a pessoa que ela não exerce a gratidão e ela é ingrata ela murmura ela começa a se afastar todo mundo porque quem quer ficar perto de uma pessoa que não tem gratidão que é pesada que é difícil de dar mas o papo está muito bom daqui a pouquinho a gente volta para a gente fechar o nosso programa no próximo bloco olha teve muito pano para essa manga esse assunto a Dani estava falando uma coisa interessante que é que ela foi criada por pais que eram pastores e teve dificuldade em perceber essa questão da gratidão é muito difícil porque o pai e a mãe quando é cristão quer de certa forma mostrar o mundo de uma forma que não assuste a pessoa de uma forma que deixa a pessoa muito firme na igreja porque tem medo de certa forma do mundo corromper o filho e a filha só que de certa forma isso acaba que atrapalhando às vezes quando a criança recebe isso mal porque aí quando vai para fora não tem estrutura esse assunto o mundo não é só aquilo o mundo o mundo é cruel muito muito e eu o mundo é ingrato e eu tive muita dificuldade com isso porque meus pais tem muitas aflições né mas tem de bom porque ele vencer nós vamos vencer eu quero aproveitar para convidar vocês para vir aqui à cozinha e agradecer também a presença de vocês tivemos um papo muito bom tenho certeza que as pessoas que nos assistiram que vão nos assistir foram abençoadas e vão pensar sobre esse assunto analisar suas próprias vidas então vamos lá ver foi grátis aqui a receita degustada receita do Rodrigo ele fez para a gente um tartar de peixe e no caso salmão e uma salada caprese obrigada também para a sua participação viu volte sempre com certeza Deus te abençoe ficou lindo fica bem bacana essa receita eu vou pedir para a Dani cantar para a gente aí depois ela vem provar né porque não dá para cantar e com a boca cheia vamos adorar com a Dani daqui a pouquinho e né eu vou servir vocês vocês provarem essa delícia eu quero mandar um beijo para você que ficou essa tarde com a gente muito obrigada pela sua participação quero convidar também você para entrar no nosso site se tornar um semeador semeador da boas novas seja sempre bem vinda acompanhe compartilhe com as suas amigas pelo whatsapp faça todos os seus instrumentos também agradeça a Deus pela sua vida e nós aqui agradecemos a Deus pela boas novas e pela sua companhia vamos de boa música com a Dani Araújo amigas As fraquezas diante da Tua grandeza O que se vê, o coração sente E o corpo responde, minha alma não mente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo mora em mim O meu coração é o Teu lugar Faça morada Eu Te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Em mim Eis-me aqui, tantas fraquezas Diante da Tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser assim Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora, mora em mim Mora, mora em mim Mora, mora em mim O meu coração é o Teu lugar Faça morada Eu Te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Peça Faça morada em mim Em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim E fazer morada em mim E fazer morada Espírito Santo Mora, mora em mim O meu coração é o Teu lugar Faça morada em mim